Mais uma vez Eu estou aqui Pra te adorar Senhor Pois sei que este é o meu dever Mais uma vez Estou aqui Para adorar quem me criou Pois o meu maior propósito É te exaltar Com todo o meu louvor Nada vai me impedir De tua palavra obedecer Nada vai me iludir Porque o bem mais precioso Que eu tenho é o Senhor Eu quero o tempo todo meditar em tua palavra Pois ela é o alimento e a cura da minha alma Pois o meu interior Se encherá de águas transbordantes Que vem do rio celestial Que me faz ser forte Pra vencer o mal E me faz cantar louvor Somente a ti Nada vai me impedir De tua palavra De tua palavra obedecer Nada vai me iludir Porque o bem mais precioso Porque o bem mais precioso Que eu tenho é o Senhor Eu quero o amor Eu quero o tempo todo meditar em tua palavra Pois ela é o alimento e a cura da minha alma Pois o meu interior Se encherá de águas transbordantes Que vem do rio celestial Que me faz ser forte Pra vencer o mal E me faz cantar louvor Somente a ti Eu quero o tempo todo meditar em tua palavra Pois ela é o alimento e a cura da minha alma Pois o meu interior Se encherá de águas transbordantes Que vem do rio celestial Que me faz ser forte Pra vencer o mal E me faz cantar louvor Somente a ti Jesus A ti Eu canto louvor Somente a ti Meu Senhor A ti Canto louvor Somente a ti Senhor Meu Senhor Senhor Opa Bacana pessoal Essa outra música daqui a pouquinho Estamos aqui com Locutor Edio Miranda Amigos cantores Da Rádio Web Rio de Deus Que são lá do sul Do Maranhão E a cidade Senhor É Tarso Francoso Alguma coisa assim É Fragoso Fragoso Naquele lado ali Um abraço Para todos aí Do Maranhão Inclusive meu amigo Dauan Ferreira Que é São Luiz Maranhão Tá sempre mandando ótimos cantores E quem mandou essa foto arte Mandou o cantor Foi a cantora e divulgadora Góspel Silvana Braga Divulgações Tamo junto e cantora também Hoje nós estamos em São Paulo Nós não fomos para o Maranhão Porque nós não temos a cidade Então nós vamos fazer aqui Mas se der Atingir 3 mil visualizações Nós vamos fazer uma carreta na live Aí nós vamos ver se vamos lá Pro lado do Maranhão Rodar aquele lado todinho Lá do norte do país Do nosso simulador Nós estamos num canal novo Porque o outro nosso canal Foi bloqueado Pelo problema de direitos autorais Aí Uma homenagem E tamo junto pessoal Vamos Mandando abraço também Para todo o nosso pessoal Das nossas lives Das 19h E o pessoal aí do locutor Edio Miranda E os amigos cantores Todos esses artistas Lá tá a Vânia Tá todo mundo ali Vai estar concorrendo A carreta Aí na live é uma hora Hoje é 15 minutinhos Saímos aqui de Aqui estamos Aqui em Taubaté Vamos ali Pela Dutra Aqui quem conhece Aqui no Vale do Paraíba É Nós vamos até Ali na Em Guarulhos Tá? Minha terra inclusive Na rádio web Rio de Deus Que toca essa turma Toda aí Um abraço para todos Zé Ramalho Jk 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 lá no Japão Vai a linha de Jesus Tá tudo aí com a gente aí A turma toda aí E vamos que vamos hein pessoal É É Tamo junto Vamos se inscrever nesse canal Porque o canal Tá começando agora E nós precisamos levantar ele Porque o outro foi bloqueado E tão querendo derrubar né Tá com mais de 300 mil inscritos Tá chegando a 300 mil inscritos E aí Tá problema né Então vamos começar esse novo canal Vamos ver se dá certo Vamos que vamos Tamo junto na live hein Solta mais uma aí O pessoal Os artistas da música gospel Da rádio web Rio de Deus Com o locutor Edio Miranda Mestre A noite inteira trabalhei Lancei minha rede e nada pesquei Cansado e desanimado estou Mestre Sob seu comando voltarei E lançarei minha rede em alto mar E com a minha fé vou alcançar Vou alcançar o meu milagre Ficarei maravilhado Sobre a Tua Palavra Lanço a minha fé Lanço a minha fé Liberi-te em essa abundância Tu és o Deus da provisão Tu és meu Deus Sei que o impossível acontecerá Deus mandou Deus mandou Não vou duvidar Ele proverá Ele proverá Ele proverá De voz de Tua Milagre O Teu Milagre Eu sou Difícil não usar minha rede em alto mar E obedecer A Tua Palavra A Tua Palavra Grande vai ser o milagre Grande vai ser o milagre Grande vai ser o milagre Ao alcançar o meu milagre Ficarei maravilhado Sobre a Tua Palavra Sobre a Tua Palavra Lanço a minha fé Lanço a minha fé Liberi-te em essa abundância Tu és a minha fé Tu és a minha fé Tu és meu Deus Sei que o impossível acontecerá Não acontecerá Deus mandou Não vou duvidar Ele proverá De voz de Tua Milagre O Teu Milagre O Teu Milagre Eu sou Difícil não usar minha rede em alto mar E obedecer A Tua Palavra O Deus Grande vai ser o milagre O Teu 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 Milagre Na vida passamos momentos difíceis Passamos por provas e perseguições Mas vamos pôr Jesus em nossa frente Vamos louvar a Deus de todo o coração Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por luta, Ele vem me comportar Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por luta, Ele vem me comportar Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Na vida passamos momentos cruéis Passamos por lutas, também provações Mas vamos pôr Jesus em nossa frente Vamos louvar a Deus de todo o coração Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por luta, Ele vem me confortar Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por luta, Ele vem me confortar Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por provas, Deus vem me ajudar Se passo por luta, Ele vem me confortar Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Eu sei que é difícil, mas Jesus comigo está Olho para trás, vejo o passado Olho para frente, vejo o Cristo ao meu lado Jesus Cristo me chamou Com seu grande amor E hoje eu sirvo ao meu Senhor Jesus Cristo tem poder Faz milagre acontecer E todo mal vai reprimir Jesus Cristo tem poder Faz milagre acontecer E todo mal vai repreender Não há lutas sem termos a vitória Pois nós somos mais que vencedores Jesus Cristo nos salvou E nos libertou Com seu sangue Com seu sangue derramado lá na cruz Jesus Cristo tem poder Jesus Cristo tem poder Faz milagre acontecer E todo mal vai repreender 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 Bacana pessoal aqui porque o outro já tá lá em cima, o outro já tá bloqueado. Vamos aguardar. Muito obrigado, tamo junto.